Semba é um gíria em torno de um bíblio que muito pouco tem a ver com o samba O samba é um mundo, a palavra samba significa agitação, alegria A arritmia vem do semba Mas eu queria chamar uma pessoa que era muito bem Cadê Misaldo Cadê Misaldo Um parceiro, amigo, um estudioso do fenômeno da linguagem brasileira Esse é um dos parceiros que me honra muito ser Que ele tem um parceiro Obrigado Obrigado Obrigado, Misaldo 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 Eu quero dizer que Misaldo Nós estamos viajando amanhã para Brasília para falar sobre a influência da revangília lusitana No canto brasileiro E é fácil entender isso, vocês conhecem de perto isso Você quando faz uma pergunta a alguém Quando você fala com alguém Quando você fala com alguém Ou você fala em cinco ou fala em sete É isso? Caetano Veloso Caminhando contra o vento Sem lenço Sem documento Sete Gonzalo Quando olhei até a dentro Qual foi a irradição de uma Eu perguntei Ei Não precisava Ai, Deus do céu Ai Não é? Então é sobre isso Que basicamente É em cima disso que o Reconcavou vive Não é? É em cima disso Que o Reconcavou vive Aí você diz Por que que vive? Aí que está o lance A música O tempo da música Só é permitido Porque o único som real O único som real e verdadeiro É o silêncio Só é possível na morte Quem quer morrer? Ninguém Não é? Então Quando você diz Aqui som a pedra Não é? E solta uma poça d'água O primeiro tem o silêncio Para poder provocar esse ar Isso é com isso Então o dois nada mais é do que o um Por favor, misão Boa noite, misão Qual o som? Eu estava no som Boa noite Primeiro é um prazer muito grande Estar aqui ao lado de Roberto Mendes Aqui nessa cidade maravilhosa Aqui é Cachoeira E segundo Outro prazer imensurável É estar lendo um poema De um Dos maiores poetas Da Bahia e do Brasil Que é Damara da Cruz Então eu vou ler agora Caixa preta Sou um homem Portanto Mais que a palavra Não pronuncio O sentimento Apenas Como palavra O que foi dito ao encarnecer Não se confirma Na madrugada Na madrugada O que foi visto no sonho Não se confronta Com a realidade Sou um homem Portanto Uma surpresa Damara da Cruz Aplausos Aplausos Aplausos